Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Polícia pede a prisão temporária de diretor que agrediu o carnavalesco da Gaviões da Fiel. Tiago Carlos Dionísio é namorado da mulher que acusa Zilkson Reis de abuso sexual. This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape. Que or activate the close button. A polícia civil pediu a prisão temporária de Tiago Carlos Dionísio. Diretor do barracão da escola de Samba Gaviões da Fiel. Apontado como agressor do carnavalesco Zilkson Reis. O suspeito é namorado da mulher que acusa Zilkson de estupro. Fato que teria motivado a agressão. O carnavalesco foi encontrado gravemente ferido no barracão da escola. E segue internado em estado grave. Veja também últimas.